Olá pessoal, tudo bem? Voltei super feliz e animada, tô gravando novos vídeos pra vocês, tô em casa, voltei depois de uma longa viagem, viagem maravilhosa que eu tive, última viagem pro Brasil, muita coisa boa aconteceu mas confesso que eu tô feliz de estar em casa, gente, pra dedicar 100% ao blog, gravar novos vídeos pra vocês eu sei que recebi muitos pedidos quando eu tava fora, infelizmente eu tinha deixado vídeos já gravados pra viagem então eu não pude, né, fazer esses vídeos e atender os pedidos de vocês mas agora que eu tô em casa, pode deixar todos os pedidos, eu sei que maquiagem da Elô, da novela Salve Jorge, da delegada, né tá sendo muito pedida, me deixem saber aqui nos comentários abaixo se vocês querem que eu faça essa maquiagem porque é uma maquiagem super fácil e eu vou adorar fazer pra vocês e ó, a maquiagem de hoje, tô falando demais, né, a maquiagem de hoje é bem colorida eu tava afim de fazer um look colorido, eu tô muito feliz, gente, vocês não tem ideia, tô muito feliz eu acordei super animada hoje, hoje é quinta, o vídeo vai estar no blog sexta, né, que é amanhã e hoje, ó, não quero esquecer de falar que é aniversário do blog então, tem sorteio lá no blog pra vocês, super sorteio com produtos da Sigma se você ainda não viu, corre lá no blog pra você participar é só colocar seu nome e e-mail pra você participar, super facinho mas enfim, a maquiagem de hoje tá colorida, é pra destacar os olhos castanhos espero muito que vocês gostem, vai ser usando a paleta Resort da Sigma, que é a paleta nova espero muito que vocês gostem, espero que vocês possam aproveitar o tutorial vamos lá começar então vamos começar, já tô aplicando aqui o meu primer tô usando o Paint Pot da MAC na cor Painterly em cima aqui em toda a pálpebra e também aqui abaixo do olho, rente aos cílios inferiores e eu tô usando o pincelzinho P82 do kit de precisão como base pras nossas sombras, eu vou usar uma sombra marrom bem clarinha Naked, da paleta Naked, da Urban Decay e ó, vou passar aqui em todo o côncavo isso vai ajudar a gente esfumar as próximas sombras quase não dá pra ver, mas vai fazer uma diferença aí tá só até o côncavo e aqui em toda a pálpebra móvel hoje eu vou estar usando a paleta Resort da Sigma todo mundo já tá pedindo tutorial usando essa paleta porque saiu tem pouco tempo a maioria das sombras que eu vou usar hoje são dela a única sombra que não é dela foi a primeira que eu usei uma sombra preta, que não tem nessa paleta uma sombra preta, preta mesmo vai ser pouquinho e todo mundo tem uma sombra preta, né? então, mas se você não tiver essa paleta, claro use cores que você tem aí na sua casa, cores parecidas que vai dar o mesmo efeito a primeira sombra que eu vou pegar é a Topaz esse marrom aqui bem quente e eu vou usar ele no côncavo com o pincel E25 da Sigma que é um pincel de esfumar e olha, com o pincel bem leve, com a mão bem leve vou começar a aplicar esse marrom no côncavo começando aqui do canto externo você pode puxar ele até o canto interno e esse marrom a gente vai só pra criar um degradêzinho no canto externo, como tá aqui nesse olho que eu já fiz que tem o cinza, né? e tem o marrom pra encontrar, fazer o degradê junto com o iluminado que fica lindo agora eu vou aproveitar e já vou iluminar abaixo da minha sobrancelha vou fazer uns risquinhos aqui com esse pincel pincel não, com esse lápis de iluminar da Sigma com o pincel pontudinho eu vou espalhar aqui e por cima disso eu vou usar uma sombra linda de iluminar, gente maravilhosa, é a sombra de iluminar mais linda que eu já via dessa paleta aqui, olha é a Luna da paleta Resort vou pegar com o pincel maior de pálpebra e vou passar ela aqui em cima do lápis pra ficar um iluminado mais intenso agora eu vou pegar uma sombra preta pra colocar no cantinho externo do olho só pra criar uma definiçãozinha com o pincel menorzinho, meio quadradinho eu vou pegar a Creep da paleta Naked qualquer sombra preta, tá gente? e ó, vou passar aqui no canto externo do olho só no cantinho, bem pouquinho e agora eu vou pegar essa sombra cinza aqui a Muse que é uma sombra cinza quase preta ela é linda, tem um acabamento um pouco cintilante e vou pegar com esse pincel pontudo que é o E45 da Sigma olha, eu vou começar aplicando aqui nas bordinhas desse preto que a gente aplicou que é bem aonde o seu olho nessa dobrinha do olho mesmo e a gente vai criar um esfumadinho cinza aí nesse canto externo que vai começar a misturar com o marrom do côncavo deixando o look mais dramático e eu não vou entrar muito com esse cinza só até na metade do olho, ó na dobrinha agora eu vou aplicar a sombra lilás você pode aplicar uma sombra lilás mais puxadinha pro rosa ou uma sombra lilás mais fria o que você quiser eu vou usar a Moonbeam da paleta Resort e com um pincel de corretivo pequeno o F70 eu vou aplicar essa sombra na pálpebra móvel desde o canto interno até a metade do olho encontrando com a sombra preta que vai dar um toque super colorido na make porém suave porque esse lilás é bem suavezinho bem feminino então não vai ficar aquela coisa muito chamativa depois que eu apliquei o lilás eu vou voltar com esse pincel que a gente tá aplicando aquela sombra cinza e só dar uma retocada pra não perder essa marcação e vai ficar assim agora eu vou fazer delineado que vai super destacar nesse olho vou usar um delineador em gel vou usar o meu 77 da Inglot com o pincel bem pequenininho de delinear o E10 da Sigma vou começar a criar o meu delineado vou fazer um puxadinho básico e ó vou delinear até o cantinho interno e esse delineado vai começar fininho aqui no canto interno e vai terminar mais grosso no canto externo e pronto olha gente se vocês quiserem aproveitar esse look desse jeito que tá e não quiser fazer dependendo da ocasião não quiser fazer esse colorido abaixo do olho pode também tá você pode colocar só um marronzinho só um pouquinho de preto no canto externo ou nada mesmo só passar o rímel e ir se você for mais discreta mas como eu quero um look mais colorido vamos fazer esse turquesa aqui abaixo do olho a paleta resort vem com esse lápis duplo que é o marrom e o turquesa e gente a qualidade desse lápis é incrível super cremoso e pigmentado vocês vão ver só eu começar a aplicar aqui ó vou aplicar na linha d'água e também fora um pouquinho do olho bem rente na raiz dos cílios vou passar por cima do lápis turquesa essa sombra azul praticamente turquesa né com o pincel reto e ó e aqui embaixo eu vou puxar ó até passar um pouquinho desse delineado só pra criar um puxadinho assim fica lindo eu gosto e pronto agora é praticamente isso pra sombras é muito fácil de elaborar como vocês viram agora eu vou passar rímel depois cílios postiços mas antes que eu de fazer isso eu vou já passar corretivo aqui abaixo do olho que eu não passei desse lado vou usar o meu Studio Finish da MAC na cor NC30 vou aplicar com o meu pincel P84 de corretivo pronto agora eu vou passar rímel hoje eu tô usando o meu Dior Show da Dior mas qualquer rímel vai fazer o trabalho né gente ó vou aplicar uma camada em cima e outra embaixo e pronto agora só os cílios postiços minha colinha tava até secando aqui ai eu acho que secou demais colando os cílios sempre uso uma pinça pra me ajudar pronto foi isso pro olho bem rapidão né do jeito que a gente gosta look elaborado e rápido vou falar com vocês o que eu usei na pele ai a gente termina junto passa batom tá 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 eu passei meu Pore Fashion da Benefit que é aquele primer da Benefit que eu adoro a base que eu usei hoje foi a Chanel Perfection Lumiere usei o pó da NARS na cor Beach pra contornar o rosto usei minha paletinha que eu tô amando não sai da minha necessaire já até fiz review no blog dela tô assim gente não largo não sai de mim tô usando sempre pra fazer contorno é uma paletinha de bronzer blush iluminador usei pra fazer contorno esse bronzer aqui fiz contorno aqui abaixo da bochecha nas laterais do nariz e no queixo o blush que eu vou usar hoje não é dessa paleta vou usar um outro blush vou usar esse aqui o Dusty Rose da NYX que é lindo opaco sem brilho e é um rosinha mais queimadinho mais escurinho pra dar uma corzinha aí nas bochechinhas vou passar um pouquinho de iluminador líquido vou usar o que vem na paletinha Resort que é esse lindão aqui bem douradinho que é o Luminous ó quatro pontinhos passar um pouquinho mais ficar bem iluminada ó com o dedo mesmo vou espalhar um pouquinho pra dar um glow e por cima o meu querido Soft and Gentle da MAC que é esse aí que vocês já conhecem pra deixar a pele iluminada com aquele efeito de boneca que a gente adora e agora pro batom batom tá um dilema que eu não sei que batom que eu uso vamos lá eu acho que eu quero nude um pink aqui vai ficar super colorido né se você gosta desse look esse mais Barbie mais boneca use um pink se você gosta tudo vibrante depende da coesinha também né gente eu sei que no Brasil agora tá começando inverno já começou inverno então muitas pessoas gostam de usar cores mais neutras pro inverno mas não quer dizer que você não pode usar look colorido no inverno mas se eu fosse usar esse look no inverno eu usaria com batom nude um batom super discreto porque não fica tudo colorido mas aqui nos Estados Unidos tá chegou já chegou a primavera e vários outros países também então aí você que sabe que você quer usar mas eu vou com batom mais discretinho olha eu vou passar o Honey Love que é um batom super nude discretão acabamento mate bom que vocês tem uma ideia também como que fica com ele com a boca bem nude ó e por cima eu vou passar um rosinha bem clarinho esse aqui é o número 1 da YSL que é esse rosa bem discretinho só pra puxar um pouquinho pro rosa eu adoro batom rosinha clarinho assim tipo né um rosinha nude e esse é o meu look final espero muito que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo não se esqueça de clicar em gostei pra mim e se você ainda não se inscreveu aqui no canal não se esqueça de se inscrever pra ficar ligadinho nos próximos vídeos o botãozinho tá bem aqui abaixo um beijo fiquem com Deus e até o próximo tutorial tchau 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 Obrigado.